Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre tipos de irmãos. Vamos ali no fundo ver o que as duas irmãzinhas estão aprontando. Vamos lá. Gente, o que aquelas irmãzinhas estão aprontando? Que bagunça é essa? Nossa, olha isso. Vocês brinquem e não sabem guardar os brinquedos? Não adianta chorar. É a verdade, filha. Tem que guardar as coisas direitinho no mesmo lugar. Né, Laura? Gente, ela tá chorando de novo. E por que ela tá chorando? Porque você bagunçou tudo e agora a mamãe tá falando que foi eu que baguncei. Eu faço mais uma bolacha? Vou. Eca, que bolacha azul. Ela tá salgada. Eu vou pegar outra coisa. Essa água tá tudo doce. Ai, não. Tudo tá lavando nessa casa. Como é que você consegue comer essa bolacha? Eu já procuro ele em todo lugar dessa casa. Será? Onde é que tá aquele meu coraçãozinho? Eu não encontro mais em lugar... Ai... Você pegou meu coração. Quem mandou você pegar meu coração? O que? Cadê meu coração? Ele tava com você. Cadê meu coração? Quem mandou você pegar as coisas sem pedir? Eu tava procurando. Por que você pegou sem pedir? Eu vou contar pra sua mãe. Mamãe, Laura pegou meu coração sem pedir. Dá pra ela, Laura? Dá. É dela. O que foi? O que que você quer comigo? É que é assim. Eu não fiz nada. Não. Que nada de ele. Eu não fiz nada. Que dó. É que é assim. Você acha que vai ser amada em mim? É que é assim. Que nada de ele. Ô, mãe. Eu não me deixo de castigo. Eu não fiz nada. Não. Castigo aí. Aqui. Castigo. Só. Castigo. Chata. Só. Mamãe, ela me chamou de chata. Faz em consideração. Ela deu uma aguinha pra ela, irmã. Depois do castigo. Castigo. Uma bolachinha. Irmãzinha, eu quero um abraço. Um abraço? Quero. Gente, todo mundo tem aquele irmãozinho que você briga, briga, mas sempre ama ele. Porque você não consegue ficar sem ele. Então, valorizando o seu irmãozinho. Então, o vídeo foi esse. Se gostou, deixe o like, se inscreva aqui embaixo, compartilha com o nosso canal. Se inscreva aqui embaixo, deixe o like. que se volta na nossa previsão.